Sejam muito bem-vindos a esse vídeo Sejam muito bem-vindos a esse vídeo Que é o do nosso cruzeiro aqui na Europa Estamos saindo, tô até confusa, da Alemanha De Hamburgo Vamos pra Noruega e Dinamarca E vou levar vocês comigo, então vambora Estamos embarcando no MSC Preciosa E olha o tamanhão Já chegamos no nosso quarto do cruzeiro Eu vou dar um tour aqui no quarto pra vocês A gente pegou uma varanda Ó E como eu falei pra vocês, o cruzeiro vai fazer Sai aqui de Hamburgo Vai para Dinamarca e Copenhague, Dinamarca E depois vai para Oslo, na Noruega E eu vou levar vocês comigo, óbvio Essa qualidade tá muito grande, eu não tô conseguindo enxergar Olha aqui que linda essa varanda, olha essa vista A varandinha é super legal Aqui, ó Com essa vista linda E aqui é o nosso quarto Ele tem a cama Botei meu casaco ali A penteadeira aqui Tem um espelhão aqui E nossa televisãozinha ali E lá Acabamos de almoçar E a gente tem muita variedade de comida Muita, porque você não sabe nem o que escolher Mas ele corre Vou tentar filmar alguma coisa pra vocês Sério, gente Olha a quantidade de comida que tem Fica olhando Eles são sopas Olha aqui, os restaurantes Com a vista pro porto Tudo Ó O que que é isso aqui? Arroz Vegetariano Falafo, hambúrguer vegetariano Cuspiro marroquino Legumes aqui Purê de batata Vamos lá Gente, tem muita comida Nadinha Comeu bastante? Comeu? Bastante? E aqui Liberar Mas não ia gostar Ah, não tem que gostar Assim de uma sobremesa Os chás Vou levar um chá pro quarto A Josiane Brum Pega todos os chás pra ela Aqui tem mais coisa, gente Olha Pão Tudo Muita, muita, muita gente Vamos ver o que é mais Aqui é feijão com bacon Macarrão Bolognesa Macarrão Molho vermelho Esse macarrãozinho que eu comi Dá uma delícia Saladas Muitas saladas Gente, olha quantas saladas tem aqui Mas eu não gosto muito de comer salada Em cruzeiro Não gosto de comer Coisa que tem Que depende de Lavar em água, sabe? Mais saladas aqui Ali tem Acho que é hambúrguer Batata frita Tem muita coisa Mais saladas Frutas E é isso Muita coisa, gente Muitíssima coisa É isso E agora vamos explorar o cruzeiro A parte de fora Ih, que bonito Aqui tem o bar A piscina Eu trouxe meu maiô Só pra ver a piscina Deixa eu tomar pra vocês Olha o afuro aqui Mais piscina ali Mais afuro ali Que beleza Adorei Gostei Gostou? Ainda bem que eu trouxe meu maiô Pra vir nessa piscina aqui Vamos jantar daqui a pouco E vamos dar uma volta no cruzeiro Vou mostrar pra vocês Estamos aqui no cassino Tá apostando quanto? Vou apostar agora A Bete tá de 38, amor Aqui, ó 38 euros É 1,50 só É aqui 2,50 Só 1,50 Não é? Cassino Muito legal Vamos ver outro Eu agora adoro esse joguinho Será que tem do tigre? Aqui Não, esse não Não é tigre não A gente vai jantar agora E esse cenário tá igual o Titanic Quando o Jack Vai jantar com a família da Rose Vê se não parece, gente Vê se não tá igualzinho Quando o Jack vai jantar com a família da Rose Desce aqui Essa é a nossa mesinha que estava reservada E vamos jantar Agora Viemos jantar Nosso jantar tava marcado pro segundo turno Que era 9,15 E tem várias opções de comida Eu tenho algumas ressalvas pra fazer quanto a MSC Mas eu acho que eu vou fazer no final do vídeo Eu vou fazer em outro momento Eu quero primeiro mostrar e ver a experiência com vocês Vou botar aqui o cardápio português das coisas que tem A gente pediu agora a princípio uma sopa de tomate na entrada E tá muito gostosa Eu gostei demais E você, amor? Gostou? Gostou Gostei da sopinha Nada daí Eu também não tô acostumada não Mas geralmente não é muito aberto pra experimentar as coisas Aí eu falei Pede que você vai gostar Ele tem a palavra infantil Que gracinha Mas ele gostou e eu também gostei Já quase acabou minha sopinha de tomate Agora de prato principal pedimos esse bife de costela com legumes e chimichurri Pedimos de sobremesa aqui, ó O pão de ló Pão de ló com moranguinho Foramboesa, na verdade E o Nadinho pediu o quê? Sorvete de chocolate Sorvete de chocolate Porque tem a palavra infantil bem clichê Já esperamos o quê? O mais simples dele A comida tava boa, amor? Tava e tava gostoso Tava e tava boa? Fomei um risoto de... Beterraba Coisa que eu nunca imaginei entrar nessa boquinha E entrou um risoto de beterraba Tava boa Também gostei Achamos um local aqui no Cruzeiro muito bonito Que a gente não tinha visto até então Bem legal Vou fazer um 360 aqui pra vocês Olha que lindo, gente Aqui Olha que lindo Bem bonito, né? Olha as mesas Que gracinha Ali acabou de ter um show O moço tava cantando ao vivo Muito legal Adoramos A gente vai pegar outra escada do Jack e da Rose Pra ir pro cassino Olha lá, gente A gente vai sair, meu Deus Senhor Ai, Deus meu Onde é que eu vou sair? Logo no cassino Que eu adoro Adoro Aqui Ai, meu Deus Eu adoro no cassino Ué, ué, ué Deu? Tô ganhando Tô ganhando Ih Deu um centavo de euro Aê Ihu Estou saindo agora Da Alemanha Estou aqui fazendo o meu Cruzeiro Pela Europa Com o meu kit Que deixou o meu louro perfeito Agora deixa eu entrar Que tá muito frio aqui fora E eu nunca tive um louro tão bonito E tão hidratado e brilhoso Como eu tenho agora Sério Depois desse kit Special Blonde da Costume Tudo mudou, meu amor Sério As fotos estão maravilhosas Minha cor do cabelo tá lindo Ele tem vários ativos Que ajudam na estrutura do seu fio Pra fortalecer Usando frequentemente Pra fazer a manutenção Desse cabelo Gente Essa máscara aqui Ela desmaia o cabelo Praticamente É sério Tira a print Compre o seu kit da Costume Special Blonde Que você vai amar Bom dia Não sei como é que as pessoas Conseguem trabalhar no Cruzeiro Gente A gente tá aqui Igual bêbado Não sei como que consegue Sério Bom dia Segundo dia De Cruzeiro Estamos andando por aqui Vamos lá na loja Nas lojinhas Tem umas lojinhas Pra comprar coisa aqui Ontem fomos Mas eu não gostei De muita coisa Então vamos hoje novamente Surtando em 3, 2, 1 Foda os cremes Que eu gosto Gente Da Lancome Da Lancome E de Dresden Tô apaixonada Comprar mais Esse Comprar esses Glosses da Dior Que eu amo também Esses dois Maravilhosos Eu tenho esse aqui Só que é mais escuro Aí eu comprei esse vasinho Claro Bora te compras No Cruzeiro O meu Libre Tinha acabado Eu comprei esse 90ml Que foi 124,90 Comprei esses dois Balmes da Dior Que são maravilhosos Foi 67,90 E aproveitei Comprei esse creme Da Lancome Que eu amo Que foi 40 e poucos Esse também foi 64,90 Que eu amo também Que eu tenho O gloss dele mais Rosadinho E esse foi 89,90 O Prada Paradox Tudo de boa Esse cara vai falar Que meu moinho O gloss dele mais O gloss dele mais O gloss dele mais Que delícia Muito bom Todo dia tem festa aqui Que cheio de dança Que cheio de dança Que 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 do Que 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 do Que que do Que que do Olha o bonitinho aqui, gente Olha aqui, meu Deus, na cota do quarto Tudo na cota do quarto, olha que lindo Compramos o mundo Nas lojas Leonardo também, ó Todo felizinho, ó, gastando Ourinho, né, filho? Aí, felizinho, sim, e agora vamos jantar Viemos jantar Segundo dia, pedi frango à parmediana com legumes E um risotinho de camarão pra gente dividir Aqui, e vamos ver se tá bom Hoje o Natal está balançando bastante, gente De sobremesa, um sorvetinho de Nutella O Leonardo amou, né? Tava muito bom ontem Aí eu pedi até porque ele falou tão bem Que eu pedi aqui Gente, olha essa bolsa aqui, maravilhosa Eu comprei da Emporio Armani Ela é muito linda Tinha umas bolsas da Armani Exchange também lá Emporio Armani é uma linha mais premium Aí eu peguei essa aqui que eu amei Olha essa alça, eu tô apaixonada Ela é bem grandona, eu adoro bolsa assim E ela é super levinha, então eu amei E também comprei essa Emporio Armani Milano Que ela é É o caramelo Deixa eu te falar que essa aqui foi 246 euros Lindas Espero que vocês estejam gostando de acompanhar Os nossos dias no cruzeiro E no dia seguinte fomos à Dinamarca Eu vou encerrar esse vlog por hoje Para o próximo vlog ser exclusivo da Dinamarca Então se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vlog Tchau, tchau 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 Tchau